Tá ótimo. Se vier tudo em Fire Serpent, a gente tá bem. Ai, essa luva, essa luva vai... Agora, se vocês ultrapassarem a meta de 15 mil likes em menos de 24 horas, eu vou sortear essa boa night. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, mais um vídeo onde eu vou abrir caixas e ganhar skins CSGO, né? Quem não gosta de ganhar skins, eu particularmente amo. E nesse vídeo aqui, por exemplo, você tem a oportunidade de ganhar uma skin, porque sempre quando eu abro caixas aqui no maiscsgo.net, eu pego uma skin pra sortear pra vocês. Pra participar do sorteio, é muito simples. Vocês têm que entrar aqui no maiscsgo.net pelo link da descrição, ó. É o primeiro link da descrição. Loguem com esse link de vocês, pode logar sem medo nenhum. E aqui embaixo do seu nome, né? Onde vai estar o saldo de vocês, o de vocês provavelmente estará zero. Vocês clicam em cima do saldo, vai abrir essa outra abinha e vocês vão colocar o meu cupom de desconto, que é o cupom Cachorro. Tem que colocar tudo maiúsculo. Se não for tudo maiúsculo, não funciona. Então põe tudo maiúsculo. Com esse cupom, você vai ganhar 15% de bônus. Ou seja, se você depositar, sei lá, 100 dólares, você vai ganhar 115 dólares. E eu vou mostrar pra vocês que com 15 dólares a mais, você abre muita caixa. Depois de colocar o cupom, é só clicar aqui em recarga de saldo. Ele vai abrir essa outra abinha. E o que você vai fazer? Se você for aqui do Brasil, você clica aqui nessa parte de dólar. Eu sei, calma. Você não vai depositar em dólar, você vai depositar em real. Mas pode clicar ali na parte de dólar. Se você for de Portugal, pode clicar na parte de euro mesmo. Mas se você for do Brasil, clica em dólar. Aí você tem duas opções de depósito. Cartão de crédito, né? Se você quiser passar um cartãozinho de crédito. Se você aí for menor de idade, obviamente você tem que ter a permissão dos seus pais. Enfim, se você quiser cartão de crédito, é só clicar aqui nessa opção, né? Visa, Mastercard. Agora, se você quiser depositar Skincess Go, vem aqui em Skinpay. Clica aqui nessa opção. Aqui nessa opção, você vai ter que colocar o seu trade link da Steam, né? Pra achar o seu trade link, é só clicar aqui, ó. Ele já vai abrir exatamente onde você pega o seu trade link. Aí você copia, cola aqui e salva. Pronto. Ele vai carregar todo o seu inventário no CSGO. E aí você basicamente vai selecionar aquelas skins que você quer depositar pro site. Então, ó. Eu sempre aconselho vocês depositarem as skins que tem uma bolinha verde em cima. Então, por exemplo, essa faca aqui tá boa pra depositar. Ela tem a bolinha verde, então ela tá bem valorizada no mercado. Eu vou receber uma grana justa por ela. Então, todas as skins que tem uma bolinha verde, vale a pena. Amarela? Mais ou menos. As que não tem nenhuma bolinha, eu aconselho que você nem deposite. Mas você for muito louco. Bem, como eu estava dizendo, é só você selecionar as skins que você quer depositar. Depois clica aqui nesse botãozão verde. E aí, você vai receber uma proposta na Steam pedindo as suas skins. Pode aceitar a proposta sem medo nenhum. Cara, as minhas calças são boas. Eu não divulgo site scan. Se você depositar dinheiro aqui no site, você for, sei lá, escamado, roubado, não receber nada do que você depositou. Pode me chamar lá no Twitter ou no Instagram, que eu devolvo, assim, o que você perdeu em dobro. Eu falo isso porque eu sei que isso não vai acontecer. Então, se você quer apostar aqui... Pode vir sem medo. Obviamente, não aposta todo sem inventário. Não seja louco. Deposita só aquilo que você tem meio que sobrando no inventário. Porque com isso, você pode lucrar. Mas lembrando que isso daqui é uma aposta com um certo risco. Você também pode perder. Mas durante o vídeo, eu vou dar algumas dicas aí pra você ter menos chances de perder skins aqui no MaisSesco.net. Demorou? Então, vamos lá. Eu tenho ali 760 dólares. Eu vou abrir aqui algumas caixas. Vou dar algumas dicas pra vocês. E no final do vídeo, eu vou pegar algumas skins, mandar pro meu inventário. E vou escolher uma skin pra sortear pra vocês. E pra participar do sorteio, como eu já disse, você tem que utilizar o meu código aqui no site. Que é o código CACHORRO. Tudo maiúsculo. Tirar uma print, né? Provando que você utilizou o meu código. E mandar pra mim lá no Twitter ou no Instagram. E pra que talvez você seja o escolhido, né? Pra que você seja o vencedor. Você, basicamente, tem que ser inscrito no canal. Dá like no vídeo. E comentar qual sua caixa preferida aqui no MaisSesco.net. Por quê? Por exemplo. A minha caixa preferida é essa caixa da Gucci. Por que eu amo a caixa da Gucci? Ela é barata, ela custa menos de 5 dólares. E, ó, ela tem itens ótimos. É, mano, eu quase sempre louco com essa caixa. Até por isso, vamos começar aqui abrindo. Eu vou abrir uma. Se der bom, eu já abro 10. Tô nem aí. Hoje eu tô com bastante grana, então eu tô louco mesmo, ó. Agora, é, agora eu me dei mal. Agora, é, de primeira foi ruim. De primeira foi ruim. Um dólar só. Mas vamos dar mais uma chance com essa caixa. É uma caixa boa. Eu costumo ter bastante lucro aqui. Quanto será que custa essa P250? Será que é mais de 5 dólares? 16 dólares. Então, pô, pagou as duas caixas que eu abri. Vamos abrir 10 agora? Que eu prometi, né? Então, bora abrir 10. Tô nem aí. Tô bem louco. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem. M4-1S desertivo. Olha. 32. Ah, não foi muito bom, não. Vou vender tudo. Eu, particularmente, prefiro abrir uma de cada vez. De verdade. Eu acho que... Sei lá. É uma impressão minha. Eu acho que dá mais sorte abrir uma de cada vez. Sempre quando eu abro, assim, várias. Sempre dá azar. E aí, eu queimei a minha língua. Tudo bem. Não tem problema, não. Não vou abrir mais a caixa da Gout por hoje. Mas, uma dica que eu quero dar pra vocês é... Sempre abra as caixas mais baratinhas. Então, se você entrou no site, tipo, e depositou 20 dólares, não vai gastar esses 20 dólares numa caixa só. Cara, divide esse dinheiro abrindo as caixas mais baratinhas. Por quê? A caixa mais baratinha, como, por exemplo, essa caixa da Momo, ela custa 80 cents. Ela é muito barata. Ela é muito barata mesmo. As caixas baratas, você tem uma chance maior de lucrar. Porque você tá pagando muito barato na caixa. Então, uma skin que talvez nem é tão cara, já pagou a caixa. Acho que vocês entenderam. E, se você perder, você não vai perder tanto. Porque você pagou baratinho na caixa. Eu acho que fez sentido o que dizer. Os Picortex... É, eu dei muito mal. Foi muito azar. A gente não ganhou nem um dólar. Vamos abrir uma só. Vamos ver se eu tô com sorte hoje, né, mano? Tem que ver se eu tô com sorte. Normalmente, eu tenho sorte hoje. É, hoje não tá tão bom assim. Mais uma. Vai, vou dar mais uma chance. É que, na real, eu nunca abri essa caixa da Momo. Eu tô testando agora ao vivo. Tem outras caixas que eu vou mostrar pra vocês que eu costumo ter um pouco mais de sorte, ó. Agora... Agora foi bom. Essa Mac 10 vai pagar 5 dólares. Então, pagou. Pagou, pagou. Valeu a pena. Além da caixa da Gucci, uma outra caixa que eu recomendo bastante é essa caixa aqui, ó. MyCSGO.com.br. Ela tem o nome do site. Então, vamos abrir aqui essa caixinha. Ela custa, ó, só 2 dólares. Vou abrir uma só. Se der bom, eu abro outra. O que será que vem pra nós? Ai, essa P2000, não. Ela é muito ruim, cara. Essa P2000 é muito ruim. Vamos lá. Mais uma vez, mano. Mais uma vez. Por favor. Espero que... Eu tenha sorte, cara. Espero que eu tenha sorte. Nossa, podia ficar nessa Gucci. Fica na Gucci. Ai, não. Tocou no Gucci. Ó, perverde, hein? Que pagou a caixa. Pagou as duas que eu abri. Pagou as duas que eu abri. Então, foi de boa. Vamos dar mais uma chance pra essa caixa. Acho que eu quero pegar um item bom, mano. Ah, vai vir outra P2000 dessa. Sai fora, mano. Muita azar, cara. Tá louco. E o dado do MyCSGO.net é que conforme você vai abrindo as caixas, você vai ganhando XP, né? Pontos de bônus, o nome correto. E com esses pontos de bônus, você pode abrir as caixas dos jogadores da Deep Web. Então, se você juntar um ponto e meio de bônus, você vai conseguir abrir a caixa do Dozier. Se você juntar 90 pontos de bônus, você consegue abrir a caixa do Fallen. E dá um like na caixa do Fallen. Olha o que dá pra vir. Eu, no último vídeo aqui no MyCSGO.net, só abri a caixa do Fallen e, mano, deu bom. Mas o foco desse vídeo é eu testar uma nova caixa que eu vi que lançou aqui no site, que é essa daqui, ó. A Magic, mano. Ela custa 76 dólares. Na verdade, ela custa 100. Só que ela tá no desconto. Ela tá custando 76 só. E dá pra vir muito item bom. Dá pra pegar uma Glock Fade, que paga caixa. Dá pra pegar uma Desert Eagle Blaze, que paga caixa. Dá pra pegar uma Medusa. Dá pra pegar Dragon Lore, Hal, Poseidon, Luva, Faca. É uma caixa, assim, do caramba. Olha o que dá pra vir nessa caixa, pessoal. De verdade, só dá um naipe. Só dá um naipe. Ela custa 76 dólares, convertindo pra reais. Eu acho que dá uns 300 reais ou 280, por aí. De 280 a 300 reais, eu acho. Vai aparecer na tela aí agora quanto é 76 dólares. Vamos dar uma apostada, pessoal. Vamos dar uma apostada. Se você tem 76 dólares, você é louco. Se você quer apostar mesmo, assim, obviamente, que tem um risco. Vamos abrir aqui essa caixa e aí eu posso passar um feedback pra vocês se vale a pena ou não. Beleza? Vamos lá. Eu vou abrir, primeiramente, uma. Lembrando que, no final, eu vou pegar algum item pra sortear pra vocês. O que que vem? M4, nós de Hot Rod não paga. Vai ficar perto, mas não vai pagar. 51 dólares. É, então estamos perdendo mais uma chance pra essa caixa. Cara, eu queria uma faquinha. Vai vir a Blaze ou vai vir aquela faca? Veio a Blaze ou a faca? Veio a Blaze. 100 dólares. Bom, 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 bom. Com a Blaze e a Hot Hood, a gente lucrou. Porque a gente abriu duas caixas, ganhou 150. E pra abrir as duas caixas, a gente gastou cerca de 152. E a gente ganhou mais de 150. Mais de 152. Então a gente, acho que lucrou. Tá tranquilo por enquanto. Vamos lá. Vamos abrir mais uma caixinha. Vamos ver o que vem por aí. Eu quero uma faca. Eu quero uma faca. Boom Knife Night. 76 dólares. Exatamente o valor da caixa, cara. Exatamente o valor da caixa. Vou abrir mais uma. Mano, eu vou abrir só essa caixa no vídeo. Porque eu tô há muito tempo namorando essa caixa. Eu tô há muito, muito tempo namorando essa caixinha. Vamos ver o que a gente consegue aqui agora. Outra boa e podia vir a Raul. Podia vir a Raul, mas já vinha outra boa. Pes no valor, 76. Pagou a caixa. Pagou a caixa. Pelo menos pagou a caixa. A gente não perdeu. Por enquanto, o feedback dessa caixa já tá muito bom. Muito bom mesmo. Porque a gente só perdeu uma vez. Agora, agora vem essa caixa pra quebrar, mano. Essa caixa quebra. Quebra o esquema. Não vale a pena não. Muitos três dólares. Dá pra abrir pelo menos mais três vezes essa caixa. Vamos ver se a gente... Mano, eu queria tirar um item, assim, muito, muito... Icarus Filho não paga. 34. Tá louco. Mais três chances pra pegar... Sei lá. Uma Raul seria muito louco. Pegar uma Raul seria muito louco. Ou uma faca de mais de 200 dólares. Essa luva... Essa luva talvez... Não sei quanto custa. 156. Bom demais, mano. Bom demais. Bom demais. Perfeito, cara. Perfeito. Vamos lá. Mais uma chance pra nós. Vamos ver o que vem, cara. A gente tá lucrando bastante. Ah, não. Essa caixa é pra... Mano... Ainda bem que já veio a luva. Na última é porque a luva paga. Vamos lá. Eu quero... Última chance. Ah, é o nosso... Última chance. Não tem como mais abrir essa caixinha. Vem a Fire Serpent, por favor. Opa. 113 dólares. Ótimo. 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 Começamos com 760 dólares. Vamos ver quanto a gente tem agora. Vender tudo. A gente tem 616. Então a gente não tá no lucro. Mas... Eu abri uma caixa muito cara. Gastei meu dinheiro muito rápido. E obviamente eu nem lucrar. Vamos ver daqui alguns itenzinhos. Então eu vou manter essa luva. Vou vender a Fire Serpent. Eu vou manter essa faca. E vou abrir tudo na Magic. Vamos lá. Por favor. Olha a moto passando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Outra Fire Serpent. Começamos bem. Fire Serpent. Boa. Boa. Ótimo. 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 Seguia tudo em Fire Serpent. E a gente tá bem. Ai. Essa lua vai ser bom. 300 dólares, mano. Boa. Boa, mano. Caraca. Tá louco, tio. De 76 dólares pra 300, mano. A gente pode até vir. Pode até vir um item bosta agora que eu não tenho a ver. Pode até vir, sei lá, uma K47 e um Revolution. Eu não tô nem aí. De verdade. Eu não tô nem aí. Pode vir isso daí que eu não tô nem aí. Não tem problema nenhum. Eu já lucrei bastante dentro daqui. E a gente ainda tem ali, pô. Com essa caixa que a gente abriu, a gente ainda tem ali 277 dólares. Então tá bem suave, mano. M44 Poseidon. Fica na M44 Poseidon. Ah, passou pra Blaze. Mas foi bom. Lucramos. Foi muito bom. Uma dica que eu dou pra vocês é não venda aqueles itens que você lucrou. Gente, só aquilo que você perdeu e mesmo assim pensa muito bem. Opa, outra luva? Outra luva. Boa, pai. Eu lucrei agora ganhando essa luva. E eu não devo vender essa luva. Eu já fiz a besteira de vender aqueles itens lá, né? Pra abrir mais caixas. Mas não façam isso. Não façam isso porque é muito arriscado. Se você lucrou, já guarda aquilo pro seu inventário. Mesmo que não seja aquela skin exatamente que você queira. Tudo bem. Manda pro seu inventário. Depois você troca em outra. Mas não vai fazer a besteira de vender, mano. Ó, eu vou abrir aqui. E espero que eu lucre, mano. Espero que eu lucre. Porque se eu lucrar, vai dar muito bom. Outra luvinha? Ah, não vai vir a luvinha. Vai vir a Neon Revolution. Fazer o quê? 44 dólares. Tudo bem. Vendi a K. Vou abrir mais uma vez essa caixa. É a caixa mágica. Ô, tá a Neon Revolution. Tá louco, parceiro. Com esses 63 dólares que sobrou, eu vou abrir tudo nessa caixa Covert. Dá pra abrir 5, né? Pela minha conta. Dá pra abrir mais 5. É, 5 caixas Covert. Mano, vamos ver, né? Eu gosto dessa caixa. Eu acho uma caixa muito boa. E aí aqui eu vou escolher um item pra sortear pra vocês. Vamos ver qual item que eu escolho. Olha, eu ganhei uma penamento de 23 dólares. Eu quero item bom pros meus inscritos. Então eu vou abrir mais uma vez aqui, porque esses itens aqui eu particularmente não gostei. Quero pegar um item mais legalzinho, mais skin de M4, mais skin de Alp, de AK. Não sei, a gente dá uma olhada aí. Vamos ver o que a gente pega agora. Famas, AK e Alp e Asmove. Olha, olha, eu vou fazer um acordo com vocês. Então é o seguinte, eu vou vender isso daqui. Vou vender isso daqui também. Estamos aqui no meu inventário. No total, eu tô aqui com 824 dólares. Lucrei. Comecei, vocês lembram, com 760, se eu não estou enganado. Então a gente tá no lucro. Vamos fazer um acordo. Se vocês baterem a meta de 5 mil likes até 24 horas, que é a meta padrão aqui do canal, que eu tenho certeza que vocês conseguem, eu vou sortear essa AK-47 Neon Revolution. Demorou? Agora, se vocês ultrapassarem a meta de 15 mil likes em menos de 24 horas, eu vou sortear essa Bowie Night de 75 dólares. Cortando pra reais dá uns 300. É cara, é cara. Então, só depende de vocês. Explode o like nesse vídeo. A caixa mágica no final deu muito bom, porque a gente lucrou mais de 100 dólares. Não deixem de entrar aqui no mysessgo.net pelo link da descrição, cara. Vale a pena. É um site muito bom. Eu gosto bastante. Lembrando que aqui no canal Cachou 1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho. E também passe aqui por conta própria, né? Própria porque não é sempre que o YouTube divulga um vídeo novo para os inscritos. Então passe aqui para ficar ligado. E é isso aí, galera. Eu e Revocando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachou 1337. Falou! E é my home, boys, bitch. Agora ela fala que prefere trap. Mas é claro, eu tô de baum, man. Tô bem sal, se linda, cheio de bag. Faço, faço o que o bitch pede. Faço o que o bitch pede. Agora ela fala que prefere trap.